Música A gente tá aqui no Boteco de Novo falando sobre Solo, que aqui no Brasil é Han Solo Han Soso A gente já fez a primeira parte no canal do Danilo, Mestre do Universo, vai lá ver a primeira parte Agora a gente tá na segunda parte E agora a gente vai falar sobre a história Sim Isso Então avisando vai ter bastante spoilers, tá? Exatamente É bom sempre avisar Importante, importante, porque tem gente que não gosta Eu acho engraçado isso Sobre spoilers As pessoas, elas não gostam de não saber que tem spoiler Mas se elas sabem que tem spoiler, elas gostam É muito interessante, ninguém gosta de ser pego de surpresa com spoiler É, não gosta de tomar o spoiler na cara, né? É, mas se falar que tem e ela pode escolher Não tem spoiler e você vai continuar assistindo Porque a gente sabe que você vai continuar assistindo Exatamente Então, em relação à história A gente falou no seu vídeo Que é fanservice Sim É muito fanservice Muito fanservice Desde o começo, tudo que vai acontecendo é fanservice Eu não gostei, por exemplo, do nome Solo Eu achei muito bosta Eu achei muito bosta Muito pequeno pra ele A hora que acontece aquilo, eu olhei, eu falei Não acredito que é essa a solução Eu baixei a cabeça e fiz assim Você vem sozinho, então você é solo Cara, é muito tosse Não, foi baterista preguiçoso Isso foi um horror Isso foi errado É aquela história que todo mundo estava um brainstorming Todo mundo estava tendo uma ideia E o cara falou, mano, dane-se Vamos fazer isso mesmo Mas você que é o grande especialista Tem alguma explicação? Cara, eu nunca vi na história Não, ele sempre teve nome de Han Solo Nunca teve A pergunta é, precisa ter alguma explicação? Não, não precisava Não precisa É o Han Solo e ponto Essa explicação foi demais Foi além Ninguém precisava dela Quando você coloca uma explicação que é demais Ou você faz uma parada muito boa Ou você não faz Porque se você colocar uma coisa que ninguém perguntou Ninguém quer saber E colocar daquele jeito O cara dá as duas uma Ou esse roteirista não tem amigo Porque o amigo ia falar Ou esse cara, todo mundo tem medo dele Ninguém ia falar pra ele Porque não é possível que o cara achou que era uma ideia legal Porque ninguém viu isso Você vai ver, os roteiristas tiveram uma puta ideia Vamos descobrir que o solo é isso, é isso, é aquilo Aí chega o chefão lá e fala assim Diz que ele tava sozinho Imagina a cena, né cara Aí os caras Dá aquele silêncio na sala A hora que aconteceu aquilo deu vergonha alheia Foi, total Deu muita vergonha alheia, cara É um personagem, um dos mais importantes da saga E aquilo É muita ação É uma coisa que falar que o Luke tava vindo andando no céu Ah, então você vai chamar a Skywalker É isso aí Porque o primeiro Skywalker caiu do céu Sei lá A família Skywalker é verdade Foi umas coisas que... Muito coisa Então aí ele sozinho Larga a Kira pra trás E vai seguir a vida dele E aí imediatamente ele conhece o Chewbacca É tudo muito rápido É Teoricamente três anos depois Mas no filme pra gente é segundos É Então... Não, e assim Na hora que eles anunciam Joga ele pra besta Você fala Pronto, Chewbacca Não tem... Não tem dúvida de que é ele E aí ele fala o que é isso? Sem explicação Sem explicação Sem explicação Ele acorda falando É Cara, e tosco Eu estudei quando era criança na faculdade E pior que é isso mesmo É Eu estudei quando era criança Estudei quando era criança É a solução do Thor Em Guerra Infinita Quando o Groot fala É um Groot É Ah não A gente estudou isso É É É É É É Igualzinho É a mesma coisa Mas assim Asgardianos você até entende Que eles dominam o universo Sim, sim Agora o Han Solo Que nunca estudou Exato Uma porcaria Era Rato de rua Era maloqueiro É Não faz sentido Então ele chega falando O que é isso? A amizade se forma em cinco segundos Toma um banho junto Se cai um sabonete ali O lance O lance E eles tomaram banho com o L'Oreal Porque o Chewbacca estava lindo O lance de formar amizade rapidinho Eu até entendi Aceitei Os dois estão presos Fudidos lá Vamos se juntar E vamos sair juntos A gente se entendeu Tem cenas ali que eu gostei É basicamente o que acontece Com o Paul e o Finn E o Finn Sim, sim É Boa Bem referência Um precisa do outro E aí acaba Vamos tocar Estamos fodidos juntos Então Esse é o grande problema Da história de Han Solo É tudo solução fácil Fácil É superficial Talvez O Deadpool teria um comentário bom sobre isso Talvez Talvez A Disney tenha trabalhado um roteiro E aí eles falaram Não, esse roteiro não vai funcionar Para esse povo novo Vamos facilitar a vida A impressão que eu tenho Superficializado Sim E é um problema fazer isso Star Wars Porque Star Wars É uma parada Que quando O George Lucas abriu O direito Para todo mundo fazer histórias Para todo mundo fazer livro Quadrinho Todo mundo começou a fazer Tem muita coisa boa Tem muita coisa Tem muita explicação incrível Tem muito livro Que aborda esses personagens De uma forma incrível Que não teve o chefe falando Ó Muda lá Exatamente Cara Eu adoraria ver a trilogia do Zan No cinema Aquilo é um culto roteiro Aquilo tinha que ser A trilogia nova Com certeza E eles se adaptaram em Rebels Uma coisa ou outra Então é E aí você falou de Rebels É uma coisa que a gente conversava A gente vai e o Alan Isso é uma coisa muito legal Da Disney realmente Pegar o universo expandido E colocar dentro do universo Do Star Wars Tá, mas você vai pro final Você vai pro final Vamos pra terceira Vamos pra segunda parte Mas é Que parte tem de tosco Não, aí ele cruza com o Como é que é o nome do vilão Na do Raiden Voss Não O cara da guerra O Garrett, né? Garrett Ah, é Isso É Beckett Beckett Capitão Beckett Isso Acho legal essa parte Capitão Beckett Aí ele encontra com o Capitão Beckett No meio da guerra Ele também faz uma amizadezinha Tipo, é aquela coisa Eu não tenho pra onde ir Vamos junto Aí vamos junto O Beckett Testou ele, hein? Testou ele Então, o problema é assim O Woody Harrelson é um puta É um puta Ele é o ator do filme É Melhor interpretação do filme dele É de longe O Woody Harrelson é foda É, ele é pão mesmo Qualquer coisa que ele faz É bom Qualquer coisa que ele faz É bom Com cara de bunda Ele é bom Ele é muito bom Ele é muito foda E aí a história segue Eles já indo Pra um assalto A um trem Que é também Uma coisa muito Super básica Plástico de faroeste Plástico de faroeste Han Solo é basicamente um faroeste Se os outros eram Guerra nas Estrelas Esse é faroeste Sim, sim Se Rogue One era Guerra O Han Solo é faroeste Exatamente E essa parte também foi uma parte Que eu achei Você falou de parecer videogame A estrutura do filme E essa hora parece videogame A cena mesmo Como é Shadows of Empire Que tinha no Nintendo 64 Sim Tinha uma cena no trem Muito parecida Com Dash Render Exatamente Muito parecida Eu lembrei A hora que o trem começa a fazer O barulho É o barulho É o mesmo barulho do videogame A parte de som A referência é o tempo todo Mas som a gente nunca tem nada Pra falar de Star Wars Não O som de Star Wars É outro mundo Sensacional E aí eles fazem o assalto Não dá certo Morre a namorada do capitão Isso Cujo qual o nome eu esqueci É Val É Val Val Van Val Val Van Van de Vanessa Será que é isso Não Não sei Enfim Aquela É Val Alguma coisa Aqui morre Aqui morre Aqui morre na ponte Spoiler E aí eles precisam Como deu errado O assalto ao trem Eles precisam entregar o negócio Pro É Dryden Voss Dryden Voss O cara da cara arranhada Precisa ter nome esquisito E é engraçado Que esse cara vem dos quadrinhos Esse cara vem da Escondido A Aurora A Escarlate Crimson Down Eu demorei pra perder Em português esse nome Já tem nos quadrinhos Só que nunca foi falado lá Quem que era o líder Sempre a gente achou Que era o Dryden Voss Então eles trouxeram mesmo Do universo expandido Exato Já tinha nos quadrinhos Aí eles precisam entregar O que eles não entregaram Pra Aurora Escarlate Que é o Coaxium É E aí Obviamente alguém tem uma puta ideia Quem tem ideia O Han Solo tem uma puta ideia Ah a gente vai lá buscar o Coaxium Bruto É engraçado Porque ele não tem noção da ideia Não Ele vai falando E a ideia vai surgindo E quando ele vê Ele já tá fodido O que é muito bom Isso é muito Han Solo Isso é muito Han Solo Isso é muito Han Solo Isso é o improviso dele Exatamente Aí eles vão pra O planeta do Axion Do Coaxium Que é a Que é a Cessel Isso Que é a Cessel Run Pra chegar no planeta Cessel Pra poder pegar o Coaxium Em Estado Bruto Então falando assim A gente vê como A história é simples É simples Aí eles vão Pegam o Coaxium Bruto Depois de Droga na mar Depois do Da Revolução Da Revolução Que aliás foi o droide Interpretado pelo Anthony Daniels Que é aquele droide preto Que aperta o botão Pra liberar a coleira De todo mundo Ah ele é o Anthony Daniels Ele inclusive dá pra ver A voz na hora Ele fala Freedom A única frase A única palavra Do Anthony Daniels É ele que tá ali Eu só reconheci O Anthony Daniels Pra quem não sabe É o C3 Pio Exatamente E aí quando ele Acontece isso Daí começa aquela bagunça Que foi causada Pela L3 e tal Onde infelizmente Ela acabou falecendo Mas engraçado Ou não É Porque ela durou Parte da nave Então Por que a gente Nunca ouviu Falar dela na nave Então Porque eles nunca Se referiram ao nome dela Mas isso foi pra justificar O fato do Han Solo Tratar a nave no feminino Todos os outros Eles sempre tratam a nave Como ela Aguenta ela É ela Tá não sei o que Aquela parte do C3 Pra conversar com ela Pra poder perguntar Onde que tava o problema Porque o que eles transferiram Foi só o processor Do navegador A memória A memória de navegação E ali foi um pouquinho Dessa personalidade dela É legal Eu achei Foi uma solução pra isso Isso é legal Isso é legal É eles tem várias Fã-services Fã-services Claro que é um fã-serve Total Fã-serve Claro que é um fã-serve Como todos Como a gente já falou Tá Aí eles conseguem Obviamente O Coaxium Vão lá pro planetinha Então os rebeldes Savarin Exatamente Onde tá os futuros rebeldes Que até então a gente acha Que são terroristas Que é o El Aiden Alguma coisa Esse eu já esqueci o nome Mas é a turma dessa pessoa Que a gente acha que é um cara E depois se revela ser Uma filha da anterior Que ninguém sabia também É Sensacional Eu achei muito legal Então eu fiquei meio perdido Nesse sentido Dos rebeldes Aquela ali então É o nascimento Aquilo ali é o grouping Isso o Rebels É bem interessante mostrar Por isso que tem muito No universo pandido Em Rebels Você percebe que a célula De Rebels Lá onde tem A Hera O Ezra E a galera dele ali Era uma célula Zinha rebelde Daí tinha uma outra Tinha várias células Separadas Que ninguém sabia Que a outra existia E aí quando chegou A Leia E o pessoal Que fundou realmente A Rebellion Começou a chamar Essas células E aí chamou Essas células Dessa menina Que apareceu no filme Chamou a célula Do Ezra E foi juntando as células Através da Soca Como a Fucas Ah entendi Isso explica no Rebels Eu preciso ver Rebels Rebels é muito legal É o nascimento da rebelião É duas temporadas só É isso E é muito legal né cara Essa conexão Com esse universo pandido Eles contam toda essa história Rebels é dez vezes Mais profunda do que esse filme Imagino É absurdamente Mas Rebels cresceu A gente agora mudou De assunto para Rebels Rebels cresceu Quando começou Era bem infantilzão Era muito A primeira temporada Era bem infantil A quarta é adulta No último Então eu preciso chegar Logo na quarta temporada Eu estou na segunda Eu preciso terminar De ver esse negócio Aí vamos lá Onde a gente estava A gente estava Quando eles tiraram As coisas lá Tiraram o coaxio Aí eles vão fugir Quando eles passam Por aquele monstro gigante Isso Que gigantesco Então aquilo Também é uma solução De roteiro fraca Aquilo a gente já viu Em tudo quanto é lugar Aquilo que você não consegue fugir Só esse ano Três filmes Pois é Pois é Solução de fugir De buraco negro O primeiro que eu me lembro É o Star Trek O primeiro Star Trek Quando eles explodem A nave do cara lá Está fugindo Eles têm que explodir Alguma coisa Para poder Eles usam justamente O núcleo de matéria Antimatéria Da Enterprise Para poder causar Uma explosão E agora eles usam O coaxio Estado bruto Uma gota Pois é É a mesma solução Preguiçosa Da nave fugindo Visualmente é legal É, mas é preguiçoso Mas esse filme é cheio De preguiça É cheio de preguiça É um filme que parece Ó, a gente tem que colocar Um filme ali em 2018 Vamos facilitar a vida De quem assiste Vamos deixar a pessoa Confortável Só faltou abrir um espaço Um buraco no céu E cair coisa Que nem cai em todo filme Só faltou isso Que nem tem no Thor Agnarok Que nem tem no Envigadores Envigadores 1 Só faltou isso E o filme é cheio Dessas conveniências É muito impugiça É, quando a gente Para pra pensar É muito preguiçoso Ou a gente tá velho Já viu muita coisa E tudo parece repetido Ah não Mas dá pra inventar Deve dar, né Dá Tem filme inventando Coisa nova aí É, é Não é possível Mas eu acho que é isso Acho que é um filme Que só veio pra Fechar um buraco de data Mesmo Pra dar mais ganha Nas estrelas Então Aí ele vai Aí ele vai entregar O coaxio pro Dryden Isso Daí ele chega lá Pra fazer a Que é a cena final do filme Que já fecha o filme É um filme que é engraçado Na segunda vez que eu vi Que foi ontem O filme parecia Sei lá Ter meia hora Muito curto Mas é o que a gente Tá falando aqui É Esse é o resumo Mas é por isso Porque as coisas Acontecem tão rápido Que você não precisa pensar Não 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 Isso é bom em partes Porque o filme acaba E você nem viu o que acabou Eu gosto de me divertir Eu gosto de ir lá E dar risada Eu gosto de sentir medo Pelos personagens Isso é legal E só O Han Solo entrega isso Gente É cinema básico Sim, sim Diversãozinha Sessão da tarde boa Sessão da tarde boa Então, não é sessão da tarde ruim Sessão da tarde boa Exatamente Se assistir com seu filho E se divertir Exato Aí ele entrega O Dryden tenta matar Um mata o outro O Capitão se mostra O traidor O traidor É Engraçado isso, né? Todo mundo se mostra traidor Nesse filme Sim Mas é engraçado Porque ele fala isso, né? Ele fala isso Não confia em ninguém É o Beckett Beckett Eu não sei porque Eu tô com o Garrick na cabeça Ele fala isso, né? Não confia em ninguém E ele já dá deixa, né? Não, cara, vai dar tudo errado Não vai dar tudo errado E é interessante esse negócio Porque daí o Han Solo antecipou ele Mas não antecipou a Kira Sim A Kira Que também era óbvio Era óbvio Desde o começo A Kira era óbvio Desde o começo Era óbvio que em algum momento Ela ia virar Porque você não sabia como E principalmente quando você E ela falava o tempo todo Não sou aquela Kira que você conhece Olha isso E outras coisas que você não ia provar Olha isso E você percebe que ela sente Que não queria fazer Mas ela tá sendo ela Ela é uma sobrevivente Sim Tudo aconteceu como ela queria Isso aí já tava no plano dela, né? O Beckett fala isso E a hora que aparece o Darth Maul Então Aí chega uma cena que Ela se mostra Como que é? Do Império Aos pés do Darth Maul Sim Eu esperava o Darth Vader Cara, ia ser legal Que se mostrasse o Império Mas ali mostrou justamente A Crimson Down, né? Sim Mas eu esperava Então Eu esperava que eu ia ser legal A respiração Não dava nem mostrar ele Não Se ele fica de costas A gente ouvia A gente ouvia o negócio Você fica de costas Naquele holograma Mas é engraçado Que agora Pela segunda vez Que eu já sabia que era ele Eu comecei a prestação de detalhe Aparece ele de lado primeiro E dá pra ver a perna mecânica Daí eu falei Olha, ele já tinha entregado Que era o Maul Só que a gente não Não, não sabe Então No cinema Depois que o filme acabou Que eu assisti a primeira vez Com o Alan A gente comentou isso Esse é o primeiro filme Que ele inverte a ordem De importância Dos filmes com a série Verdade Porque o que valia antes Era assim O filme influenciava a série Esse é o primeiro filme Que a série Influencia o filme Exatamente Porque o Darth Maul morre No episódio 1 E quem não vê série Não sabe que ele voltou Nas animações Exatamente Ele volta em Clone Wars Ele volta com o corpo Meio aranha Nas perninhas Enlouquecido Exatamente Parece aquele brinquedinho Do Toy Story Toy Story Cara, eu lembrei na hora Daí ele volta Daí as bruxas De Dantomir Convertem ele Para as pernas normais Ele fica fodão Toma uma surra Do Darth Sidious E some Daí ele vai aparecer Nesse filme E depois que ele some Alguma coisa vai acontecer Que ele suma aí Deve ter alguma coisa Do E que vai aparecer Sobre isso ainda E ele só vai aparecer Em Rebels Já velhinho E ele morre Não, o Obi-Wan mata ele Você pode ver o bravo Esse Mas mata de verdade Dessa vez Ele cai Ou não Ele morre Ninguém morre No universo da Adidas Não, isso aí É triste Mas é verdade É isso Aí o Han Solo Segue a vida dele Volta para pegar A nave Que era dele Aliás, no próximo bloco A gente pode falar um pouco Do Lando Sim O Lando é um personagem Que está legal no filme Que provavelmente Vai ganhar um Full Solo Ia ser legal Para o próximo vídeo Agora o vídeo De lá no canal do Alan Gente, vai lá Agora a gente vai falar Das tosquices De Star Wars Star Wars Stories Han Solo É, vai ser Não, a gente já falou Nesse Das tosquices A gente falou um pouco A gente falou só de uma Só de uma Mas com o Lando Tem muita tosquice Tem tosquice A gente já vai falar Vai lá pro próximo Vai lá pro próximo É boa